A reunião começou bem animada. Eram cerca de 300 delegados e lideranças do Partido dos Trabalhadores do Ceará. Daqui sairia a escolha do pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. A legenda ficou dividida entre dois nomes, o do deputado federal Arthur Bruno e do secretário da Educação da capital, Eumano de Freitas. O deputado chegou bem cedo e parecia confiante. Eu represento, simbolizo uma série de ideias para Fortaleza e quem ganhar, evidentemente, terá o apoio de todo o partido. Já o secretário preferido da atual prefeita, Luiziane Lins, chegou atrasado e já falava como candidato do PT. Estão apresentando propostas para o povo de Fortaleza e nós vamos ter a coragem de apresentar uma liderança nova, com ideias novas, para continuar avançando o processo político em Fortaleza. No encontro, seria decidido o nome para o próximo pleito na capital. Uma ala do partido considerava que ainda era cedo para fechar com o candidato. A melhor sinalização que nós poderíamos dar, nós do Partido dos Trabalhadores hoje, era a gente manter os dois nomes como opção e aí na reunião de segunda-feira que tem com o governador, a prefeita Luiziane e o presidente nacional do PT, isso poder ser objeto de negociação. Alguns petistas já tinham como perdida a coligação com o PSB. Quando uma pessoa diz que está aqui, é porque zerou qualquer relação. Uma coisa é o PSB, a natureza do PSB com a sua militância histórica é uma coisa. Outra coisa é o grupo do governador dentro do PSB. E a prefeita Luiziane Lins garantiu que com apoio ou não do PSB, o PT iria lançar candidato. Vai sair daqui o nome do PT que disputará as eleições em 2012. Na verdade, a gente vai tentar ao máximo construir um consenso partidário, mas os delegados vão ter poder de voz e voto para decidir. E o discurso de Almano de Freitas é a partir deste último domingo, de fato, do candidato à prefeitura de Fortaleza pelo PT. A prefeita Luiziane Lins, o governador do estado do Ceará, Cid Gomes, e o presidente nacional do PT, Rui Falcão, se reuniram na manhã desta segunda-feira para discutir o resultado do encontro do PT do último domingo. E também para a manutenção da coligação com o PSB. Em uma coletiva, foram divulgados os resultados do encontro do PT e do café da manhã com o governador. Hoje de manhã, junto com a prefeita Luiziane, o deputado Guimarães, ele nos disse que, como presidente do PSB, vai levar à direção partidária essa possibilidade de manutenção da aliança. Nós achamos que, de fato, ele está empenhado nisso. Ele foi muito sincero nas suas afirmações conosco. Foi o começo de uma conversa e vamos ver até onde vai. Houve a intenção do governador de voltar a conversar e vamos esperar. Elmano já fala em abertura de diálogo com os partidos aliados. Nós vamos fazer todo o debate no mês de junho, que é o prazo legal que existe para as convenções partidárias. E acho que o diálogo e o processo é que vai definir mais do que um prazo a priori definido da nossa parte. Agradeço a todos os partidos aliados.